O que tá acontecendo amor, eu não tô te reconhecendo bem E de repente mudou, parece que se esqueceu, que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar Tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar E mas quando você passar, de moldadas com esse tempo que pediu Puta que pariu, eu não sei como mais vou ter que aguentar E só de imaginar, que tem outro ocupando seu lugar Puta que pariu, tá difícil, eu vou ter que aceitar O que tá acontecendo amor, eu não tô te reconhecendo bem E de repente tu mudou, parece que se esqueceu, que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar Tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar E mas quando você passar, de moldadas com esse tempo que pediu Puta que pariu, eu não sei como mais vou ter que aguentar E só de imaginar, que tem outro ocupando seu lugar Puta que pariu, tá difícil, eu vou ter que aceitar Agora eu chamo ele Montanha Céu, o rei dos pendrive João Vítio CD J.M.C.D. Cabeça, pancadão Farentinha, segue o líder Faz jacaré gravações Zé Nova Flam, Zé do Edmilson de Ocaro E o meu camarote, palocado de mulher Palocado de mulher, palocado de mulher Todo mundo, todo mundo, todo jeito que a gente quer E pega todo o gabarete E o meu camarote, palocado de mulher Palocado de mulher, palocado de mulher Todo mundo, todo jeito que a gente quer E pega todo o gabarete Oh, pegada de forró Oh, meu de ouro Paredão de modus Paredão de febre, pacujá E hoje a mulherada tá doidinha pra beber E pode abastecer E pode abastecer E bota a pulseirinha que é por segurança A ver E pode abastecer E pode abastecer E hoje eu tô pagando o camarote E tá lotado Tá soco de gatinho E tem sozinho E tem casado Depois da bagaceira O S vai cair no medo E vai curar Reseca numa cama de motel Olha assim, cara Olha assim, cara É papo novo, rapaz E o meu camarote Tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo Bebando do jeito que a gente quer Corre, corre E pega fogo o gabarete E o meu camarote Tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo Bebando do jeito que a gente quer E pega fogo o gabarete Oh, parceiro Lúvio do WhatsApp Ô, Niki Estorada Eu, parceiro Pacheca De refeis Me presta, Júlio Matos Tamo junto E hoje a mulherada Tá doidinha pra beber E pode abastecer E pode abastecer E bota a canceirinha Que é com segurança feita E pode abastecer E pode abastecer E hoje eu tô pagando O camarote tá lotado Tá soco de gatinho E tem sozinho E tem casada Depois da bagaceira O gero vai cair no medo E vai curar ressaca Numa cama de motel Sai Para jogar E o meu camarote Tá lotado de mulheres Lotado de mulher Lotado de mulher Não muda o banco Do jeito que a gente quer E pega fogo o gabarete E o meu camarote Tá lotado de mulher Lotado de mulher anticipated Não muda o banco Do jeito que a gente quer E pega fogo o gabarete Você é meu poragado ao vivo Toca já Do paredão do Marmoré Parejo do paredão Bonificador, cabe o seu voto Chefe Barbosa Eu bato, eu quero derramar Estorado e cabe o seu voto de munição Boa parede, meu irmão, tamo junto Ei, bimim, subindo, rei Ei, lava-chato alto nível, Eduardo Olha a pegada do bem forrozeirinho É diferente que forrozeiro, viu? Em nome de GM, motopeças, quarenta e céu Quatrozentei meu paredão Eu bloqueei meus contatinhos Só viro a noite no colchão Fazendo amor bem gostosinho O coxo da boca dela é melhor, o cerveja é melhor do que gi Ela comigo na cama, sem roupa, vale mais que descontatinho Olha onde parou O vagabundo se apaixonou Eu sumi da reboada Eu sumi da reboada Mas eu também não acertado no chá de rabo E da brava por causa dessa danada Eu sumi da reboada Eu sumi da reboada Mas eu também não acertado no chá de rabo A taba por causa dessa malvada Chama, vai! Pousada do Zé Maria, hein? Que cheiro é impressão, viu? Bora, ralhão de um paredão do Paulista! Martilão do açaí, cia de limoeiro do norte pro mundo! Acrescentei meu paredão Eu bloqueei meus contatinhos Só virou a noite no colchão Fazendo amor bem gostosinho O coxo da boca dela é melhor, o cerveja é melhor do que gi Ela comigo sem roupa, na cama, vale mais que descontatinho Olha onde parou O vagabundo se apaixonou Eu sumi da reboada Eu sumi da reboada Eu também não acertada no chá de rabo A taba por causa dessa malvada Olha o forró Eu sumi da reboada Eu sumi da reboada Eu sumi da reboada DG Mix O Mago do Águia Bora meu patrão Nazaré em restaurante Conexão Ingeri Bora marra de passeios Bora meu patrão Júcio e Vanguetes Confeitaria, doce, tentação De Guacom pro mundo Gerson, gravações Bora Giliar de show do Real Francisco do Queijo de Maracanã Vou chamar as atrevidas Que gostar de balançar A rabeta sem parar A rabeta sem parar Copo de uísque na mão É bem que fica doida Mas com o dedo na boca querendo tirar Vou chamar as atrevidas Que gostar de balançar A rabeta sem parar A rabeta sem parar E copo de uísque na mão É bem que fica doida Mas com o dedo na boca Querendo tirar a roupa E vou chamar Pra balançar o bumbum E vou chamar Em cima do baredão Vou chamar Pra balançar o bumbum E vou chamar Em cima do baredão E com o dão no chão Em cima do bumbum E com o dão no chão Em cima do baredão Com o dão no chão Em cima do baredão Com o dão no chão Em cima do baredão Eita forrozão, mais um sucesso nosso do Forró de Orgulho, papai É equipe Diego Sum, namorada nova, meu mecânico 24 horas, vai Vou chamar, que gosta de balançar, a rabeta sem parar, a rabeta sem parar E copo de uísque na mão, bebendo e fica doida, mas com o dedo na boca querendo Olha que bom, chamar as atrevidas que gostar, a rabeta sem parar, a rabeta sem parar E copo de uísque na mão, bebendo e fica doida, mas com o dedo na boca querendo tirar Vou chamar, pra balançar o bar e volar, mas em cima do bar Mas vou chamar, pra balançar o bundão, em cima do bar E pontão no chão, em cima do paredão Isso aqui é Forró de Orgulho, papai Já vai já de traduções, o mito dos paredões Bora meu parceiro Platinum de Rio Grande do Norte O homem do Aquarela Gita Equipe abre e fecha a barra com nós O homem das camisas para a torre Bora meu Jó Salando O homem da Jó da Belestimidora de Água Vai meu parceiro Paulo O homem de Pitassi Motos de Fortaleza Olha a pegada do BF, que gostas pro amor Em nome de, olha o de céu, vai Namorei, mas separei Avisar pra todo mundo, pra essa cana eu voltei Avisar pra todo mundo, pra essa cana eu voltei É só no rucufu, rucufu, só no ploq, ploq Eu sou da botaria e não quero saber de nome Coração tá censurado, pra compromisso A vida de solteiro pra mim hoje é Olha que é só no rucufu, rucufu, só no ploq, ploq Eu sou da botaria e não quero saber de nome Coração tá censurado, pra compromisso A vida de solteiro pra mim hoje é Um piso, só na cacachorrada, na cacachorrada É só botada nas malandrículas, volando com as safadas Na, na cacachorrada, na, na cacachorrada Botando nas malandrículas, volando com as safadas Na gachorrada, na gachorrada Botando nas malandres, rebolando com as safadas Na gachorrada, na gachorrada Botando nas malandres, rebolando com as safadas Eu namorei, mas separei Pra avisar pra todo mundo pra essa cana eu voltei Pra avisar pra todo mundo pra sacanagem Oi, só no Vucu, Vucu, só no Flock, Flock Eu sou da botarinha e não quero saber de logo Meu coração tá censurado pra compromisso Com a vida de solteiro pra mim hoje é É só no Vucu, 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 no Flock, Flock Eu sou da botarinha e não quero saber de logo Meu coração tá censurado pra compromisso A vida de solteiro pra mim hoje é um vice É só na cachorrada, na cachorrada Botando nas malandres e rebolando com essa fada Na cachorrada, na cachorrada Botando nas malandres e rebolando É só na cachorrada, na cachorrada Botando nas malandres e rebolando com essa fada É só na cachorrada, na cachorrada Rebolando com as malandres, botando com essa fada Bora, Cati, paredinha cabulosa Vivo do paredão, paredinha, o cardenal, paredinha tenebrosa, DG Mix, o Mago do Ar Aí meu patrão americano, o seu divulgações Essa menina é puro, talento descendo, roga a mãozinha pro alto, e tá enlouquecendo Do bailão, garoto, do bailão, olha o flor, senta no pico na bola, no cabo e no pico bonita, senta do lado, do lado, do rira, dançarina Doida pra sentar, doida pra sentar, doida pra sentar, roga a pressão Essa menina é puro, talento descendo, roga a mãozinha pro alto, ele tá enlouquecendo Essa menina é puro, talento descendo, roga a mãozinha pro alto, rebola assim ó No bailão ela gosta de, no bailão ela gosta de Senta e rebola no gado, rebola no pico e planita, quando nada, dança ou rira, dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Empurre o mão Doida pra sentar Olha o forró Doida pra sentar Olha a pegada do ver Olha a pressão Vai, vai, vai Olha o forró Chaves ou Chacó Mais uma moça Toca nos paredões, Jorginho Forró de orgulho ao vivo Show Show Oh, forró assim É pra tocar no paredão e pode copiar, rapaz Uh Grava o Jorginho pra você do rei Eu fiz assada aqui Os forrózeiro aprovou Tô levando essa galera pra fazenda do vovô Convidando os parceiros que gostam de curtição Festa começa cedo, eu vou ligar meu paredão Eu fiz assada aqui Os forrózeiro aprovou Tô levando minha galera pra fazenda do vovô Convidando os parceiros que gostam de curtição Festa começa cedo, eu vou ligar meu paredão Toque forró, toque forró E na fazenda do vovô Não fica ninguém só Toque forró, menino, toque forró E na fazenda do vovô Não fica ninguém só Pedala, vidro, na bandeira Delay, refrigerações, brilha Lava Jato Avenida Bruno Souza, divulgações Olha que eu fiz essa daqui O sorroseiro aprovou Tô levando essa galera pra fazenda do vovô Convido os parceiros que gostam de curtição Festa começa cedo, eu vou ligar Eu fiz essa daqui, o sorroseiro aprovou Tô levando minha galera pra fazenda do vovô Convido os parceiros que gostam de curtição Festa começa cedo, eu vou ligar meu paredão Toque forró Toque forró E na fazenda do vovô Não fica ninguém só Toque forró, menino, toque forró E na fazenda do vovô Não fica Toque forró, menino E toca aqui, toca aqui, toca, toca Não fica ninguém só Toque forró, menino, toque forró E na fazenda do vovô Não fica ninguém só O pressão Pode copiar que é a escola de repertório Forró, cabulho, rapaz Lourdes e CDs, qualidade lendária Triton, alto-falante, a melhor pro Brasil Babéria, Nilson, Mota Aristêndes e Portato Boa, o povo assim Show, show, show